E aí galerinha, estamos aqui para mais um vídeo E no vídeo de hoje, sai qual versão, Ilha? Tá na... não sei Tá na 0.7 Como vocês podem ver aqui, já mudou um pouquinho o menu Tem essa barra de opções aqui, ó No canto direito inferior Aí, ó, tem essas duas opções aqui, que é o Play e o Play on Helms O Helms, depois eu vou falar o que é pra vocês Mas se você tentar aqui entrar, ó O que vai acontecer? Ele vai dar Note Fold Aí vamos entrar no nosso mundo agora E agora, olha só como é que ficou a pasta aqui dos mundos Vamos entrar aqui no mundo atualizando, né? E entrando aqui, mano, vocês podem ver que alguns baús foram deletados Como vocês podem ver aqui, esse baú aqui Esse baú aqui de baixo, eles acabaram sendo deletados Mas se preocupem não que isso é mentira Mentira! É porque, olha só, como vocês podem ver aqui O baú acabou aparecendo quando eu cliquei nele Isso é porque na versão passada, ele meio que funcionava como um bloco inteiro É como se fosse a mesma espessura desse bloco aqui da fornalha Só que nessa versão aqui ele mudou o tamanho, né? Por conta disso, ele ficou assim, bugado desse jeito Mas olha só, quando eu clico neles, eles aparecem de novo E bom, outra modificação que foi bem irrelevante Eu achei muito bonitinho como é que ficou, mano Foi a iluminação desse jogo Como vocês podem ver aqui, ó No canto de cada bloco tem uma, meio que uma iluminação suave Antes a iluminação do Miner era meio cagada Agora eles consertaram isso Tá bem bonitinho, mano Olha só como vocês estão vendo aqui dentro, ó Antes de tudo, deixa eu testar uma coisa aqui Deixa eu ver se essa câmera aqui vai aparecer Pera, deixa eu ver se essa câmera aqui vai aparecer Brau Ixi, já foi tirando a foto já What the fuck? Não que não presta não Agora o seguinte, galera Vamos fazer o seguinte Eu vou vir aqui, ó Sobe aqui comigo, William Deixa eu te mostrar aqui um negócio É bem aqui, ó Em cima Eu vou quebrar bem aqui E vou fazer um negócio bem legal Agora eu vou pegar duas placas E vou colocar uma baixo E outra aqui em cima Agora, mano Dá pra fazer o seguinte Eu vou pegar aqui o quadro Pegar aqui o quadro Eu vou colocar bem mirando nessa plaquinha aqui, ó Isso Tá do jeito que eu queria Agora como vocês podem ver, ó Parece um quadro comum Só que se você vir aqui pra dentro Você consegue atravessar Olha só o que mais Só que o problema é que tipo assim Quando as pessoas vêm Assim, ela vem Assim, ela já vai ver Agora vamos fazer o seguinte Eu vou pegar aqui Vou colocar essa laje bem aqui Aqui dos lados eu vou colocar escadas Pronto Agora vai ficar mais ou menos assim, ó Isso aqui é a porta pra Narnia, ó É a porta dos desesperados Caso você queira vir aqui, ó Aí sair fora Aí você vem e cai aqui Só que tem um problema, né? Você sempre que cai aqui Você vai ficar levando dano E bom, como eu tava falando Se você cair dali pra cá Você vai acabar levando dano E não é isso que eu quero Então, vamos fazer meio que uma fontezinha aqui Pra poder evitar que você leve dano quando cair, né? Esse vídeo aqui Vai ser mais um vídeo decorativo Porque, infelizmente, não foi adicionado muita coisa nessa versão Então, vai ficar meio foda Pra fazer alguma coisa de farm Ou algo do tipo Que é? Olha ali Bom, vamos lá É... Eu vou tá fazendo aqui A única coisa útil dessa versão Que é o balde O William agora ali Foi... Como é que é? Adicionado nessa versão, William Balde é tua, me respeita É tua, aqui, ó Vamos pegar aqui e vamos criar aqui Pronto Agora com isso aqui, mano Eu posso pegar água e lava, né? Bom, vamos lá Eu vou colocar mais ou menos aqui, ó Vocês vão colocar aqui Umas escadazinhas aqui É... Eu só posso quebrar um de altura Porque aqui embaixo é o esconderijo lá Que eu falei pra vocês Que ia revelar no final do vídeo Bora continuar aqui Não, eu tô preso Eu tô preso Bom, é... Vamos lá Eu vou só poder quebrar um bloco aqui De altura Mas tá tudo beleza Eu vou fazer uma fontezinha pra cá Eu vou fazendo aqui E quando eu terminar Eu mostro pra vocês Olha só como é que ficou Fiz essa fontezinha aqui Acho que ficou bem da hora Não sei se algo tivesse caindo daqui E dali, ó E bom, com essa decoração aqui Também vou fazer alguma coisa Nessa parte aqui do túnel Pronto, galerinha, ó Olha só como é que tá ficando O William vai fazer o resto aí Eu fiz só o comecinho Ele disse que vai fazer Vamos ver como é que vai ficar E olha só como é que ficou no geral Quando você subir aqui Olha só Vai ter esse quadrozinho Caso você queira É só... Eu só tô fazendo isso mesmo Porque eu achei interessante Eu só mostro pra vocês Que dá pra fazer Essa passagem secreta, né? E pula aqui E cai logo na água, tá vendo? Aí nisso aqui Você não leva dano Agora, mano É o seguinte No episódio passado Vocês viram que eu Meio que planei essa parte aqui Só que eu ainda não tinha Nada de interessante pra fazer Mas agora eu tenho É... Eu vou tá colocando ovelhas aqui Porque eu vou precisar de lã Pra fazer uma construção Só que o problema é o seguinte Não tem como elas ainda Serem levadas pro alimento, né? Não tem como eu ficar Com o alimento na mão E trazer elas pra cá Isso que é o complicado Então eu vou ter que me virar aqui Pra poder trazer elas pra cerca Vamos fazer logo o caminho, né? Pra parte de cá, olha só Uma coisa muito boa Que eu não sei Se foi na versão passada Ou se foi nessa, mano Acho que foi na versão passada Que adicionou É que agora não dá pra você colocar Dá pra colocar a tocha Em cima das cercas Isso é muito bom Porque eu detesto Colocar as tochas no chão Só coloquei porque era o jeito Então eu fiz aqui o caminho Quando terminar o caminho Eu volto aqui, tá? Então falou Pronto, galerinha Já fiz aqui a cerca, ó Agora o esquema é o seguinte, mano A gente vai ter que tentar Colocar as ovelhas aqui O problema é só esse mesmo Agora o negócio é achar ovelha Tem uma ovelha bem ali, ó Mas trazer ela de lá pra cá, mano Não ande, não Não quer corra, pega a espada E tá com a peixeira nela Isso, me obedece Não deixa ela me obedece Ela não vai obedecer, não É, fica pulando, não Vem ali, que você não quiser morrer Você coopere com a situação Mano, eu não sei qual é a tara Desses bichos de ficar na água Pronto, prendi ela aqui Agora o negócio é levar ela lá pra ali Vamos fazer assim, mano Eu vou deixar essa cerca aqui por enquanto Mas eu vou deixar ela ali Eu não vou tirar ela dali, não Porque aí é complicado Eu vou deixar pra uma versão Que dê pra trazer os bichos com comida Vamos ver como é que tá O negócio que o pilha tá fazendo Agora vamos fazer uma tesoura, velho E o esquema é o seguinte Eu vou ter que coletar bastante lã Porque a minha intenção É fazer um navio pirata nesse episódio Então eu vou precisar de bastante lã Pra fazer a parte da vela Eu sei, porque você quer fazer um navio pirata Por quê? Porque você é pirata Agora ela vai ficar aqui Vai ser o nosso slot de lã Mas é assim A gente vai no meio do episódio Vai pegando um pouquinho de lã E agora, mano O negócio é o seguinte Outra coisa que eu quero fazer Nesse episódio aqui É tampar essa parte aqui Porque tá muito feio, mano Tá muito feio essa parte aqui Pra ir pra parte da cana, né Inclusive deixa eu pegar aqui a cana Pra fazer isso, mano Eu vou precisar de bastante terra Vamos fazer o seguinte Eu vou tá indo pra cá, ó E vou tá tampando dessa forma aqui, ó E não só isso eu vou fazer Eu vou fazer uma decoraçãozinha Pra ficar ao lado de fora Como se fosse uma casa, né Esporte Vocês vão ver como é que vai ficar no final Então eu vou dar um corte aqui E quando eu terminar eu volto E bom Olha só como é que ficou tudo, mano Temos aqui o riacho Que a gente acabou fazendo Pra quando eu cair dali Não sofrer dano Temos aqui o túnel Que o William fez Essa parte eu deixei assim Pra caso eu queira Botar algum túnel mais pra frente, né Mas olha só como é que ficou A parte aqui das canas, mano Olha só Eu fechei tudo Deixei a parede com leather bricks, né E olha só como é que ficou A parte de fora, cara Achei bem bonitinho, sinceramente Olha só Fiz meio que como se fosse um muro E eu pretendo mais pra frente Colocar alguma coisa aqui Eu não sei o que ainda Mas eu pretendo mais pra frente colocar E até agora foi isso, mano Agora a gente vai fazer o seguinte A gente tá ainda na busca de ter lance A Ruth tá aqui comigo me ajudando Por enquanto isso Vamos fazer outra coisa Que eu quero fazer nesse episódio Que é consertar a sala de baús Porque nessa versão aqui Além do baú ter modificado o tamanho Agora é possível também Você fazer ele duplo Vamos fazer o seguinte Eu não quero quebrar os baús Porque senão aí Vem muito íntimo pra minha cara Essa parte aqui Eu vou fazer Ser na parte dos baús E essa daqui Vai ser a parte das fornalhas Vamos quebrando aqui os baús E vamos colocando Pelo menos esse daqui Não tem nada Vamos pegar aqui mais madeira Que eu vou precisar Pra poder fazer mais baú E olha só o que eu fiz, mano Adicionei mais aqui Uns blocozinhos aqui Pra poder ter mais árvores, né Vou botar essas fornalhas aqui Olha só Pra poder deixar tudo num canto só Ficar mais organizado, né Como vocês estão vendo agora Tá bem mais organizado Agora, mano Vamos nos preocupar com outra coisa Aqui já tá basicamente feito Seguinte, galera Agora, mano Outra coisa que eu quero fazer É um gerador de cobblestone Como vocês sabem Fora adicionado o balde Agora dá pra você carregar Tanto lava quanto água Só que felizmente No meu mapa aqui Não foi gerado lava Então eu tive que pegar No criador de inventário, né Vamos pegar aqui, mano Quartos Que eu vou precisar Eu nem sei se vai dar pra fazer O que eu quero Com esse tanto de quartos Eu não sei se é o suficiente, né Quanto à construção Eu queria fazer ela bem antes Só que na versão que Foi atualizado o quartos Eu não tinha como fazer Pilar de quartos Eu não sei se nessa versão Que dá pra fazer Já tem um caminhozinho aqui, ó Que eu vou fazer mais ou menos Ele aqui Vamos fazer tudo de bloco de quartos, então Eu só espero que isso aqui Seja o suficiente Quanto é que eu tenho? Nossa, eu só tenho 35 blocos Meu Deus, velho Então, galerinha Parece que não vai ser dessa vez Que a gente vai fazer essa construção Eu vou fazer aqui Um gerador de pedra Mais convencional Porque é foda Nossa, a versão deu pra isso Tanto de bloco Vou pegar aqui com esses blocos Aqui de tijolo Porque é o jeito Vamos fazer aqui Eu não sei nem como é que eu vou fazer Porque não tá no roteiro Vou fazer de qualquer jeito aqui Vou pegar esses blocos aqui Vamos colocar a água aqui E a lava A gente bota ela aqui Olha só Agora vai gerar pedras infinitas Pra gente Pronto, galerinha Já fiz o que daqui Peguei obsidiana Porque assim Posso ficar meio clicando Sempre assim Segurando Sem ter que me preocupar Se o bloco vai quebrar O bloco embaixo E agora, mano O negócio É eu conseguir fazer Uma decoração pra cá, né Deixa eu ver se eu consigo fazer Alguma coisa aqui Eu não sei Mano, mano Vem cá Vem cá Me diz Me diz Isso aqui tá uma bosta, né Sério Isso aqui foi a pior coisa que eu já fiz No meu mapa Sinceramente Que coisa feia, mano Que coisa ridícula Cara, vamos fazer o seguinte Eu vou deixar isso aqui Por fazer ainda Eu não vou estar fazendo nada aqui ainda Porque é complicado, né Eu infelizmente não pude seguir o roteiro Só tô com 35 blocos de quartos Mas beleza Vamos logo o que interessa Desse vídeo aqui Que é o barco, né Eu vou deixar isso aqui Tchau, tchau. Bom galera, voltei aqui e olha só como é que ficou o barco, como vocês viram na timelapse, eu fiz um pouquinho diferente, eu meio que construí o barco, depois eu gravei destruindo e reverti o vídeo, porque tava bem dificilzinho mesmo de construir ela fazendo a timelapse, eu preferi fazer ela mais de bolsa, e olha só como é que ficou mano, como eu disse pra vocês, a minha intenção fazendo esse barco aqui não é fazer algo dentro dele, algo do tipo, eu só quis mesmo fazer um barco, que eu achei legal, queria fazer, eu sempre quis fazer, mas bom, quem sabe né, depois de um tempo, antes de adicionar alguma coisa, eu posso colocar alguma coisa aqui dentro, é, uma coisa que forte era dessa versão, só que eu não consegui fazer, foi o bolo, precisava de ovos, de galinha, e eu não consegui encontrar, mas é assim, é a vida né. É isso galera, esse foi o vídeo, se gostaram deixa um like aí, compartilha o vídeo pro canal crescer, e agora eu fico com a explicação dessa versão aqui. Bom, a 0.7 não foi uma versão que adicionou muitas coisas, como nas versões passadas, mas ela adicionou bastante coisa boa, uma delas foi o Minecraft Helms, que pra quem não sabe, era uma forma de hospedagem do próprio Minecraft, você fazia meio que um servidor, e além disso mano, agora no canto superior direito da tela, tem a opção de chat, agora você pode falar com alguém, olha só. E as adições de blocos e itens foram, o fogo, os baldes, tanto vazio quanto de água e de lava, também foram acrescentados no inventário do criativo, os ovos de desova, agora você pode estar spawnando bichos aqui, olha só, tem uns ovos da ovelha, o do porco, o da vaca e o da galinha, também foi adicionado os ovos da galinha, que você pode jogar eles, dessa forma aqui como vocês estão vendo, e além disso, você pode fazer bolo com eles. Uma correção de bug que foi adicionada nessa versão, foi que agora no multiplayer, o inventário do jogador que joga no seu mundo, ele permanece, então se o seu amigo que estiver jogando com você sair do mapa, quando ele entrar de novo, os itens que ele estava utilizando não vão ser perdidos. E essa versão também modificou a tela inicial do jogo, tanto a tela inicial quanto a tela de seleção de mundos, e agora foi adicionada opções, e você pode acessar essas opções, tanto fora do seu mundo, quanto dentro dele. Nessa primeira parte aqui, tem as opções do game em geral, temos aqui os controles, aqui tem os gráficos, e essa última parte aqui é a parte do som, onde só tem o volume do som. E uma correção galera, é que o trailer do vídeo passado, ele era pra 0.7, tá? Então eu disse que era da 0.6, mas não, ele é dessa versão. Desculpem aí pelo erro ocorrido. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho